Uma pesquisa revela, Mato Grosso se tornou um dos estados mais atrativos para se investir. Só no último ano, o número de empresas aumentou em mais de 20% aqui na região. E os setores que mais cresceram foram os de serviços, comércio e indústria. Bom para o mercado de trabalho, que teve que ampliar o número de vagas para atender a demanda. Economia estável, inflação controlada, crescimento nos empregos formais e novas empresas surgindo no estado. É o que aponta uma pesquisa da Junta Comercial de Mato Grosso. Nos últimos 12 meses, a quantidade de empresas que iniciaram suas atividades cresceu 22%. O perfil dos proprietários, a maioria de empreendedores individuais. Os empreendedores individuais se formalizaram, gerando emprego e renda para si próprio. São aquelas pessoas que estavam na informalidade, que hoje estão na formalidade, gerando mais receita para si e também para o estado. Na liderança está o setor de serviços, com 47% de participação na economia. O comércio vem logo em seguida, com 43%. A indústria, na terceira posição do ranking, com 9%. Cooperativas e empresas públicas somam 1%. As indústrias que entraram em funcionamento, e atrás das indústrias você tem uma série de números de empresas na prestação de serviços, para atender a demanda gerada por essas indústrias que estão incentivadas pelo governo do estado. Nós temos também um fator importante de se dizer, que é o setor do turismo, que tem crescido muito, que é a hotelaria, e isso também tem favorecido a mão de obra. Outro fator favorável, a pesquisa revelou a consolidação das novas empresas. A cada 100 empresas abertas no Brasil, em 2009, 27 fecharam as portas ou mudaram de segmento, após um ano de atuação no mercado em todo o país. Neste quesito, os números também são favoráveis em Mato Grosso, e apontam uma queda de 12,77% no fechamento de filiais. Isso significa que elas estão criando raiz no estado de Mato Grosso, estão se solidificando. Isso é importante para o processo de desenvolvimento para o estado de Mato Grosso.